E aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta, né? E, bom, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente tá aqui, essa é a versão com VIP 200, tá? Eu já vi que dá pra gente chegar até o VIP 200, né? E com o diamante infinito, né? E hoje eu vou ensinar vocês a pegar isso, tá? No último vídeo lá, eu falei pra vocês. E a galera não pegou muito, mas, ó... Né? Então, vamos lá fazer aqui o que a gente tem que fazer pra pegar nossos recursos, beleza? Vamos lá. Pra vocês conseguirem pegar os recursos, vocês precisam usar a GM Tools, tá? E a GM Tools tem a versão free e tem a versão paga, tá? A versão paga eu vendo, se caso vocês quiserem comprar. Já a versão free, vocês podem estar colocando diamante infinito. E quanto mais diamante vocês colocam, mais VIP vocês aumentam, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que... É... Vocês vão precisar de bastante coisa, não só os... Não só o diamante, né? Porque vocês precisam conseguir outros recursos. E esses outros recursos fica mais fácil de conseguir com a GM Tools paga. Então, se vocês puderem comprar, é uma boa. Lembrando que esse jogo aqui é bom pra vocês testarem informações, tá? Visto que é mais fácil pegar todos os personagens, tá? E aí vocês testam a formação aqui e vão na versão original lá, né? Na versão VIP 13. Que eu também faço recarga. E tem no canal aí, se caso vocês quiserem. Vamos lá. É... Eu vou deixar o link na descrição. Esse link vai levar vocês... Pra cá. Tá? Esse link vai levar vocês pra cá. Vocês vão criar a conta de vocês. Tá? Vão criar a conta de vocês. E aqui, na parte do jogo, né? Dao Trong Hack. É o nome do jogo. Vocês veem em Toe Free. Aqui em Toe Free. Vocês vão poder colocar aqui o recurso que vocês têm. No caso aqui é só diamante que tem. Porque é a versão... Versão Free. Aqui é o nick do jogo. É o login, né? O login do jogo. O meu login é esse aqui. Pronto. Esse é o meu login. Certo? Aqui é a quantidade. Né? Vou colocar aqui. Um monte de nove. E aqui é o servidor. A minha conta é no servidor dois. Aí... Aperta em Nap. Pronto. Apertou em Nap. Já chegou aqui o recurso. Vai carregar. Vamos ter. Um bilhão ali. Ó. Um ponto cem. Um ponto cem bilhões ali. Tá? Ó. Só para vocês terem uma ideia. Vou traduzir aqui pra vocês. Que no... Com a GM Tools. Vocês podem pegar qualquer personagem que vocês quiserem. Para montar o time que vocês quiserem. Entendeu? Por isso que ela é boa. Já traduzi aqui. Vou aqui ó. No servidor dois. Eu não tenho ela. Então. Acho que nem aparece. Ah. Não. Aparece sim. Ó. Viu? Ó. Aparece aqui ó. Itens. E aqui são... Primeiro que aqui é os equipamentos. Equipamentos. Até quarenta estrelas é isso. Ó. Deve ter aqui ó. Até aqui ó. Hogback. Sabo. Gekomori. Ryoma. Dráculi. Mihawk. Doflamingo. Hancock. Tá vendo? Todos os personagens aqui. Luffy do novo mundo. Olha que legal. Katakuri. Kaido. Tá? Tudo. 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 Tudo tem aqui. Tudo. Tudo. Ó. Mesma coisa aqui ó. Diamante. Experiência. Recursos. Ó. Aqui são os recursos. Né? Pra você evoluir. Então. Se vocês quiserem comprar a GM Tools. Vocês vão poder. Tá evoluindo muito mais o time de vocês. E eu fui desconectado. Vamos lá esperar entrar de novo no jogo. E aqui agora com essa quantidade de diamante eu posso montar o time que eu quiser. E é basicamente isso que eu vou fazer. Entendeu? Fazer um time só de Yonkou por exemplo. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Posso fazer. Um time só de Yonkou. Eu posso aumentar aqui o meu. Tá bom. Eu já sei que eu liberei isso. Mas eu não quero. Ó. Eu vou aumentar aqui o meu slot. Pra ver até onde eu consigo. Que aí eu tô VIP de 100 e pouco né. Então. Ele aumenta com o VIP né. Ah. Chegou no limite. 700. Ok. Vou vir aqui no new shumon. E aí eu posso estar fazendo shumon. Aí. Pau, 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 pau. Aí. Cadê o céu? Aperta, 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 aperta. Pra ver o que que vem. Vem um SSR ali. Fazer um. Veio mais um. Bora ver. Mais um GARP. Pronto. Hum. Amentamos bastante. Vamos ver o que que a gente consegue aqui. Shhh. Maria. Shhh. Tá difícil hein. Os UR aqui são raros. Não é igual lá no outro que vem com facilidade. Até porque os UR são o mais difícil, né? DIMBÉ. Bora ver qual é o nosso último. DERAMI. Vamos ver o que que a gente pegou. Nenhum UR. Pegamos dos GARP. Ok. Acontece, né? Mas é isso aí. Beleza? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.